Salve meus irmãos, e aí tudo na paz? Consegui, trouxe ele aqui de novo, sacerdote Fernando Parada. Fernando, tá difícil da gente conseguir se entrar e conversar, né Fernando? Que a correria nesse momento para ajudar quem a gente pode ajudar. Às vezes as pessoas que estão acostumadas a acompanhar a gente, não entendem como é que é essa rotina, essa coisa de fazer um atendimento, de como é a nossa rotina e de como é que às vezes a gente sofre com isso, né? Se ficar sem dormir, fuso horário. É, pois é, João. Às vezes acontece até da gente ter um rebote energético para nós mesmos, né? Eu fiquei meio do dói semana passada, por conta de energias que a gente pega. A gente tem proteção? Muita. Mas se sobrar 1% de cada um dos programas que a gente pega, e são vários, né? Não vou nem citar exemplos, porque tem casos muito sérios, realmente. Porque hoje eu percebo que as pessoas não estão procurando mais psiquiatras nem psicólogos, mas estão procurando primeiro um trabalho espiritual, o que eu também acho válido, porque assim, eu entendo que as pessoas tenham o seu corpo espiritual, mental e físico, né? Mas tem certas questões que é o físico que vai cuidar, é o remédio, mas existem casos que a espiritualidade cuida e outros que a mente também vota o controle. Então, eu acho que é um bate-papo que a gente pode ter e muitas vezes eu encaminho para outros terapeutas, o que não é da minha alçada, mas muita gente procura a espiritualidade, o que é bom, porque as pessoas pelo menos tenham uma fé, né? E vão melhorar. Isso é o primeiro gatilho da melhoria, né? Com certeza. Ela se conscientiza da religião e que ela se conecta com Deus, já é o suficiente para correr atrás da melhoria da vida, né? Bacana você ter falado sobre isso, eu não sei, confirma para mim se é com você também, mas muitas das pessoas estão vindo me procurar com essa mesma dificuldade e geralmente é um problema emocional que gera um biológico. Então, se tratando primeiro o emocional, você automaticamente consegue ter a reestruturação biológica. O trabalho através da fé raciocinada é algo que tem ajudado muita gente, Fê. Assim aí com você também? E aí, meus irmãos? Estão precisando de alguma erva ou cristal e não estão encontrando? Entre em contato com a Ervaria da Jurema. Ervas secas, imagens, incensos, cristais e muito mais produtos para você. Pensou em ervas, pensou em Ervaria da Jurema. Faça você também como a Ervaria da Jurema. Anuncia aqui conosco. O link de contato está na descrição. Sim, sim. Muitas vezes a pessoa quer uma coisa material, mas a cabeça não está muito boa porque ela está alterada emocionalmente. Então, assim, esse emocional pode ser ajudado pelo espiritual. E aí você consegue fazer as coisas acontecerem, chamar a lei da atração, essas coisas. Um exemplo que tem acontecido muito, as pessoas estão se desfazendo de alguns bens, né? Casa, etc. Mas, às vezes, não estão conseguindo fazer porque o desespero e a ansiedade é tão grande que a própria casa não se vende. Tem comprador de todas as épocas do ano, mas as pessoas... Quem tem, tem para comprar. Mas o problema é que a pessoa está com tanta ansiedade, é como quando a gente procura aquele emprego que nunca vem, sabe? Aí você consegue aquele emprego, você já percebeu que depois que você consegue o emprego que você tanto queria, começa a aparecer os outros. Você entrou numa frequência de positividade. Você está grato. Então, começa a agradecer. Aliás, por acaso, eu coloquei esse Japamala no meu pescoço. Vou contar para vocês como é que é. Japamala é um rosário de oração, né? Todos sabem. Normalmente ele tem 108 voltas. Por que 108? São... João, 27 vezes 4, é isso? 27 vezes 4 é quanto? Eu também sou. Enfim, por que que é 108? Acho que é isso mesmo. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, são 27 constelações conhecidas, isso vem do Oriente, então ela tem a astrologia budista e também hindu. Então, é considerado as 27 constelações vezes os quatro cantos do universo, por isso que dá 108. Então, se as pessoas não souberem, por que tem 108 pontas no Japamala, por causa disso? Quando tem no meio aqui, isso se chama malã, é a montanha. Quando você chegar, você vem fazendo os pedidos, né? Normalmente você não faz assim, tá? Você vai fazendo, se você faz isso aqui, ó, o dedo do ego segurando, ó, o dedo do ego. Na verdade, você vai fazendo assim. Quando você chega no malã, você volta. Você não atravessa a montanha. Mas enfim, tudo isso para explicar. Isso aqui pode ser feito qualquer coisa, qualquer mantra, qualquer trabalho de conscientização. Pode ser um mantra Om Manipadme Hum, pode ser Maria passa na frente. Mas eu tenho uma criação, não é minha, da minha prima, inclusive ela me deu de presente, e você faz todas essas partes e aqui você já agradece. Gratidão, gratidão. A gente sempre pede, nunca pede, nunca pede, nunca agradece, né? Isso aqui se chama Japamala da gratidão. Então, quando vocês pedirem alguma coisa, se não quiser fazer sete vezes, faça 108 vezes um obrigado. Aliás, não obrigado, você não é obrigado a nada. Você agradeça ao universo que já está se realizando. É, não sei por que comecei a falar disso, João. Fernando, olha só, deixa, me dá uma opinião sobre o... Oi? Para a realização de coisas, por isso que comecei a falar. Sim, sim, sim. Me dá uma opinião quanto a isso. Isso que o Fernando acabou de falar, ele é muito bacana, por além de você, logicamente, emocionalmente, você está trabalhando uma afirmação e isso vai ter uma influência no seu campo energético, automaticamente isso muda a sua vibração e te faz ter contato com espíritos de luz, espíritos de uma energia mais sutil, muito que provavelmente os que trabalham com a egregora do mantra ou da oração que você está fazendo, fora a sua família espiritual. Concorda? Sim. Beleza, acho bacana a gente falar isso. Fernando, eu quero que você fale uma coisa aqui mais uma vez. Quando alguém quiser um atendimento com o pai Joaquim, como é que funciona? O atendimento com o pai Joaquim é feito no nosso centro, no bairro do Ipiranga, com a moto alverno, 396, aos sábados, às 19h, sempre o primeiro sábado do mês. Nós estamos atualmente atendendo? Não. A pandemia ainda não baixou oficialmente, eu estou esperando um pouco para que os números sejam um pouco mais confiáveis e que nós não tenhamos problema de transmissão do vírus. Tem um caso de uma pessoa muito próxima à minha, que os pais são evangélicos, o pastor faz as coisas de um mês, decidiu fazer o culto, o filho do pastor trabalha em hospital, pois aquilo passou para o pastor, para a mulher do pastor e para mais dez pessoas da igreja. Então, assim, não é o momento agora ainda. E eu me sentiria muito desconfortável de estar atendendo com máscara, com o pai Joaquim e eu, com qualquer outra cidade. Talvez o trancador gostasse até. Mas eu acho... Não, ele não ia gostar porque ele ia querer beber. Mas não é o momento agora ainda, eu tenho que esperar um pouquinho mais. Então, quando as pessoas me procuram, querem falar muitas vezes com o pai Joaquim. O pai Joaquim pode até me inspirar em muitas coisas, aliás, ele me inspira o dia inteiro. Às vezes uma pessoa me procura, né? Eu tenho visão nos cursos, nas cartas, nas runas, na mesa radiónica, até mesmo na mão. Estudei aqui no Maci. Mas às vezes a pessoa vem até mim e a primeira intuição nunca é minha. É alguém que me trouxe. Então, o pai Joaquim, o ventania, o trancador, o outro, o cigano, estão sempre comigo. Então, muitas vezes, eu olho para você e já sei mais ou menos a coisa antes de jogar o oráculo. Então, eles estão comigo o tempo todo. Mas eu não consigo dar o atendimento online com eles pelo seguinte, eu teria que cobrar porque meu tempo é cobrado, né? Já vou começar por isso, eu vivo disso. Perfeito. E com as entidades não rola isso, né? O dia do atendimento no sábado é completamente gratuito. Acaba o trabalho meia noite e não se cobra nada das pessoas. Então, o trabalho é deles, o trabalho não é meu. Eu cobro os cursos, porque isso envolve estudo, eu ainda estudo muito, eu estou sempre me especializando, sempre conhecendo mais, sempre buscando mais. Então, um tarô novo, uma mesa radiônica nova, que aliás, deixa eu mostrar. A gente sempre está se especializando. E isso tudo tem um preço, né? Olha que mesa linda. Essa mulher é o arcanjo. É uma das coisas que eu comecei a utilizar, né? Ela é móvel e a gente vai ativando as energias através disso. É o problema para a cura quântica. Então, assim, tudo tem um investimento, mas assim, quando são eles trabalhando, eu não tenho coragem de cobrar. Quando é nosso oráculo, sim. Mas não, eu não atendo à distância com eles por causa disso. A gente faz isso. Porque é preciso fazer dinheiro para sobreviver, inclusive ajudar o terreiro, porque o terreiro não está abrindo e as almas caridosas têm nos ajudado, os médios do centro têm nos ajudado e sem a gente poder abrir, infelizmente. Verdade. Essa conversa com o Fernando é muito para vocês, talvez, perceberem que, tanto quanto vocês, a gente tem as nossas dificuldades, tem as nossas limitações e que a gente está pela nossa fé, vivendo pela fé, dando um jeito e auxiliando vocês. Quantas pessoas que vêm só recebem uma palavra amiga, recebem um conselho, recebem uma vela para ser auxiliada, para superar uma situação. E vocês sabem como é a minha rotina? Nas lives eu tenho falado. A do Fernando, ele não tem tido tempo de estar aqui conversando por causa dessa rotina parecida. Sim. E acontece, né, João? Mando mensagem para você de madrugada, falando assim, mais uma noite sem dormir. É, só falta a gente apostar para ver quem é que dorme menos. É. Acontece. Às vezes a pessoa, na verdade, passa tantos problemas, né, e a gente tenta ajudar, e tem muita gente que não é receptiva a isso, tá? A pessoa vem com todos os problemas, e eu vou dando a solução mediante o santo, né, o que fazer, qual ebola, qual banho, o que fazer, e a pessoa, na verdade, muitas vezes quer só falar, falar, falar. E se a pessoa não toma uma atitude, ela só quer falar, 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 muito daquilo entra com uma energia até frustrante, porque eu não consegui ajudar, ela não me ouviu, e aquilo fica comigo. E eu passo a noite falando, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Entendeu? Isso chama rebote energético. Nem me fale. É rebote. Nem me fale. Porque tem alguns de vocês, irmãos, a gente dá uma orientação, e é um tratamento, é um fluxo que precisa ser mantido, e não mágica. Ah, ele falou, eu fiz isso, ah, não aconteceu nada. Gente, o Fernando, eu, a gente lida com energia negativa, e a gente tem tronqueira, a gente tem firmeza, a gente faz banho, faz ebó, eu fico noite sem dormir, eu fico cansado, eu fico com problema, tem, vira e mexe acontece algum probleminha que eu preciso superar. O Fernando teve mal na semana passada, e se chama rebote energético. Quase vocês ficaram sem um médico. Peguei uma intoxicação séria ali, gente. Intentei dar uma saídinha, comi rostra, nunca tive problema com rostra. Comi seis rostras, eu falo que foi a azeitona da empada. Gente, peguei uma infecção terrível, e mexeu com tudo que vocês podem imaginar, até pressão baixa, o coração foi lá embaixo, também, nossa, confeita. Mas melhoramos, melhoramos. Então, com tudo o cuidado energético que temos, a gente passa por isso, e faz o necessário pra superar isso. A orientação que a gente dá, muitas das vezes, é a orientação que a gente aplica na nossa vida, pra superar esses problemas, e que vai ser útil pra você também, fora todo o processo individual, visto através de búzios, visto através do oráculo. Então, não é mágica, é fluxo, é uma energia que precisa ser trabalhada, e a tua consciência, a tua consciência, vai ser, digamos assim, o divisor de águas pra saber se vai funcionar mais rápido, ou mais devagar, dependendo também das tuas ações. Sim. Eu queria falar de um assunto, fugir um pouquinho do assunto, mas tudo bem próximo. Nós estamos sempre falando, né, de espiritualidade. Tem algumas práticas, né, magísticas, que pra algumas pessoas servem, porque a egrégora da pessoa permite fazer isso, e pra outras não. Então, vamos lá. A prática do dia primeiro de cada mês, de assoprar a canela do lado de fora da janela, oito da porta pra dentro de casa. Quando essa canela assoprar, a prosperidade vai entrar. Tá cheio de religioso por aí, né, dizendo que isso não funciona. Não funciona pra ele. Porque, sinceramente, a magia tá aqui dentro, tá aqui dentro. Sendo canela, sendo... quer dizer, que se eu utilizasse o otim, né, que seria um pó assocado, né, se eu utilizasse peima de Oxalá, funcionaria. Então, na verdade, eu vejo muita divergência de algumas outras religiões. Tem um escritor, inclusive, de magia natural, que fez o comentário que isso não existe, porque assoprar você tá banindo. Mas no próprio livro dele, tal, na página tal, está escrito que você assopra por poder ativar uma energia de vida. Então, assim, foi uma tradução que fez de outro. Uma outra escritura muito famosa, está dizendo aí nas redes sociais, que é fake, né, assoprar essa canela. Mas os rituais dos anjos que ela faz, o que ela faz pra vender os produtos dela, né, ela tem vários livros, eu poderia dizer que é fake também. Na verdade, quando você diz que alguma atitude não funciona, na verdade, ela tá apostando, na verdade, que a dela funciona. Então, o sol nasceu pra todos. Então, a energia da canela, a energia do cardamomo, a energia da noz boscada, do anis estrelado, do cravo, né, são especiarias que eram tintões de ouro, né, beijões. O que for utilizado, né, como sagrado pra poder chamar o sagrado pra dentro da sua casa, tem que ser respeitado pelos outros também. Porque é muito fácil eu chegar e falar assim, não, o dele não funciona, funciona só um salmo dos meus anjos aqui, num livro tal, que custa 60 reais. Então, eu sou contra críticas, eu acho que nós temos que congregar. Então, faça o uso da canela, sim, e eu estou desenvolvendo, além das que eu uso, não somente canela, mas considerando as outras tribos utilizadas, as várias tribos ciganas, inclusive, que fazem uso de especiarias, eu estou montando um pó mágico, eu vou fazer utilização disso, que eu já fiz, deu certo, eu vou disponibilizar pras pessoas, né, esse pó rezado aí pra poder, a pessoa, a canela em si já funciona se a cabeça funciona. Ela traz prosperidade, sim, eu sou prova viva disso, que o mês que eu esqueci, o dinheiro vem menos. E o mês que eu, todo mês eu lembro que vem bastante. Outra coisa, as pessoas estão dizendo que esse mês, o que que estão falando do mês de julho pra você, mês de nanã? Vamos começar uma coisa. Existem sacerdotes que são contra o sincretismo, que não aceitam que a festa religiosa do determinado santo católico tenha a ver com orixá. Ótimo, é seu direito. Então, você também não pode festejar Nemanjá, dia 2 de fevereiro, que é dia de Nossos Céus Navegantes, você não pode festejar Xanguaganjulo, dia 24 de junho, você não pode festejar Barajelulo, dia 13 de junho, não pode mais nada. Porque, ah, porque na África não existe o calendário gregoriano, lá no respeito. Mas nós estamos no Brasil. Então, nós estamos no Brasil e existe o sincretismo. Se você não acredita muito bem, você não acredita. Se você acredita. Se você acredita muito bem, você não acredita em respeito. Porque senão, daqui a pouco, você comemora também São Jorge e Ogum. Imagina se eu for na Bahia falar, a partir de hoje, em dezembro, não temos mais a festa de Yansã ou Santa Bárbara. Eu sei muito bem o que é um santo católico e sei muito bem o que é um orixá. Mas vir com essa conversa não tem a ver, não é o mesmo dia, por favor, deixe o pessoal comemorar o que quiser comemorar. Outra coisa, no dia de Santo Antônio eu comemoro Exu e comemoro Santo Antônio. Faço, sim. E sou próspero das duas formas. Mas, peraí, peraí, peraí. E qual é o problema disso? Ah, mas eu sabia... Por que alguém tem que criar um problema... A minha escolinha sabe mais que é sua. Este que é o problema. Eu estudei no colégio Santo Isildinha e no colégio Nossa Senhora da Fátima não é tão bom quanto Santo Isildinha. O ser humano é conflitido desde o começo. Então, se na escola dele não pode, ele acha que ele tem que impor isso a você. Cada um faz da forma que quiser. Desde que não pinte o xalá de preto, pra mim, é a mesma coisa. E eu sei muito bem o que é isso. E lá vamos nós de novo com o xalá preto. Tem certas coisas que, quando eu falo assim, quando o xalá criou o mundo, aí eu olho pra casa demais de Jesus e penso que Jesus criou o mundo. Jesus não criou o mundo. Ele é um enviado, não é um avatar. Mas, enfim, isso é conversa total. Existem também sacerdotes, inclusive eu, que faço uso de uma coisa chamada cascarilha, que é a base de casca de ovo branco, que é usada, inclusive, pra ativar as tronqueiras dos Exus. Ah, mas isso não se faz no Brasil? Meu filho, faz lá em Cuba. E se o cubano me ensinou e dá certo lá, vai dar certo pra mim, que minha fé me permite. Essa que é a questão. Eu, por exemplo, faço uso. Quando eu faço um padê, eu coloco um fumo de rolo no meio. Por quê? Porque isso eu aprendi na Bahia. Quando você oferece um padê, quando Exu come um fumo de rolo, ele vai vomitar o pedido que você fez. Ritualisticamente, tá na cabeça. Quando você faz um amalar e sabe o que você coloca lá, tem muitos levadores que falam, você tem que colocar costela, tem que colocar a quantidade certa de piados em volta, pra fazer a coroa, você tem que colocar a parte da caça aí embaixo. Por que no sistema de crenças dele tem que ser assim? Não significa que o orixá, o xangô, se você oferecer doze quiados, num simples ajebol, ele não vai receber. Ele vai receber a sua intenção da mesma forma. Então não é porque você tem esse ensinamento e o outro não tem, que o outro é invalidado. Por isso a Umbanda nunca foi invalidada diante de qualquer outra crença. Nós temos a nossa força e nós aprendemos. nós assumimos muitas magias até de outras religiões. Desde a indígena, a gente teve um bagaço de cana, e até mesmo o ensinamento da parte afro, quando a gente sabe fazer um ebolo corretamente. Então não diga que a Umbanda é fraca, a Umbanda jamais foi fraca. Isso é um recado para os demais que acham que o que nós fazemos na nossa crença é feito. A Umbanda tem 100 anos? Tem. E lá para cima, meu filho, tem mais de 5 mil anos. Com certeza. E é interessante falar isso, porque o que a gente agrega, por exemplo, eu dentro da minha Umbanda, eu utilizo vários rituais de Kimbanda, eu trago muito conhecimento de magia natural, eu entendo que eu trabalho com o sincretismo, eu aceito o sincretismo, eu entendo que eu existo numa roda do ano diferente da roda do ano, do hemisfério norte. Então é saber como você tem a sua organização mental, para fazer todo e qualquer processo que você venha a fazer, entendendo que esse processo está em verdade com você. Desde que você entenda e saiba porquê, não há porquê não fazer. Se nenhum mal fizer, faça o que quiser. Isso é uma mágica. Sim. Nenhum mal fizer. Eu tenho minha firmeza com ciganos, eu tenho minha firmeza com cubeira, que é o deus do dinheiro, estou olhando para eles, inclusive. Eu tenho minha firmeza com láxime, com ganesh, e também com xangô, tem com obará, tem com todos os outros. Isso é sermente aberta. Não é aquela coisa de chegar em casa e colocar o Buda de... Essa história é muito interessante. Alguém disse que o Buda fica de costas. Você já ouviu essa história, João? Não, Buda de costas. Eu já vi a história do Buda sentado no arroz com moedas. Agora, Buda de costas, não. O arroz, a moeda, isso é sagrado. Gente, não é uma coisa da prática do Budismo de tirem, mas assim, essa tradição de colocar o Buda de costas não significa que o Buda está na televisão e o Buda de costas, para você, para trazer sorte. Não. Onde é que está a porta? A porta está aqui. Então, o Buda tem que ficar entrando para casa. Então, se eu quisesse colocar o meu lugar bom para colocar aqui, eu ia colocar ali naquela parede. Ele não está de costas para mim, mas ele está entrando. E assim também com o elefante, viu? O que significa que ele tem que ficar de costas para mim na televisão? Ele tem que ficar de frente para a porta entrando para casa. O que significa que você tem que ver sempre as costas do Buda? Que você só vê aquela coisa redonda. Ah, eu estou trazendo sorte. Não, essa não é a ideia. A ideia é trazer... Você pode colocar um budo em cima da porta, você pode colocar uma prateleirinha. Então, sempre a ideia do Buda trazer a sua luz, a sua iluminação para dentro de casa, mas não significa que tem que ficar de costas para você. Muitas vezes a pessoa não entende o mensagem. Ela não entende. Por quê? Um grão de arroz vale muito, porque ele é o sustento da maioria dos países da Ásia. Então, ele é sagrado. O arroz é muito sagrado. O dia que não tiver comida nenhuma, eles vão comer arroz, vão se sustentar da mesma forma. Assim como a gente tem que valorizar também os nossos grãos. Então, um grão vale muito. Então, é isso que você pede. Prosperidade nesse sentido. Mais do que dinheiro. Porque quando você coloca um grão de arroz, você está pedindo sustento. E esse sustento te dá força para ganhar dinheiro. Lembrando, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade, se você não tem saúde e ganha dinheiro, como é que você a aproveita? Se você não tem um amigo para pagar uma coxinha para ele do lado, cadê a prosperidade, não é? Verdade, com certeza. É a prosperidade para pessoas boas ao seu redor. É saúde. Para mim, estava meio deletério, mas agora está boa. A prosperidade é o sorrir. A prosperidade é a felicidade. O dinheiro é a melhor deles. Porque se você estiver bem com você, o que vocês chamam de dinheiro, energia de dinheiro, denários, esses denários, ela vem. Ela vem. Porque ela vai refletir conforme a sua energia. De fato. De fato. E sabe o que é interessante dessa história toda? A gente já falou isso e vai repetir isso um monte de vezes. E a gente, com todas as nossas dificuldades, com a nossa limitação, com pouco sono, a gente é feliz fazendo o que faz. Não, não, não. E é essa a ideia que a gente quer trazer para vocês, que vocês podem ser felizes achando, digamos assim, a sua mina de ouro, achando o seu pote no final do arco-íris. Seja através da Umbanda, através de outra religião, através de magia, mas que vocês consigam conviver em verdade e começar a ter consciência e fluir uma energia melhor. Isso é ativar o segredo, ativar a lei de ação e reação, a lei de sintonia. É isso que a gente vai bater sempre na mesma tecla. Como diz Pai Joaquim, vai dar uma marretada para tentar lembrar vocês disso. Ah, Fernando, fala novidade. O povo tem pedido Pai Joaquim para caramba. É, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se as coisas dele estão aqui. Nós fizemos uma gravação recente. Vamos ver se a gente faz uma exceção das exceções. Fazer uma live com ele. Seria bom. Seria muito bom. Vamos ver se existe a permissão dele para fazer isso. Ele não atende quando é quando é para atendimento pessoal pela internet. Mas para passar mensagens para as pessoas em geral, não adianta também, você está vendo Pai Joaquim, a pessoa vai falar assim, quando é que eu vou arranjar meu marido? Ele não vai te responder. Ele vai dar respostas genéricas no trabalho dele. Se a gente não fizer uma live, pelo menos a gente faz uma gravação para o pessoal ver. Gente, é um preto velho incorporado num branco novo e curto. Está certo, Fê. Eu acredito que o pessoal ia ficar muito feliz. Nós já temos uma gravação com o Pai Joaquim. Eu vou passar para vocês. Estamos tendo a oportunidade de conversar com o Fernando. Depois eu vou sentar com ele para a gente trabalhar essa possibilidade e ver se o Pai Joaquim autoriza. Tendo autorização, a gente vai passar para vocês. É o que eu falo para vocês, meus irmãos. Tudo tem um tempo certo. Eu, o Fernando, a gente tenta trazer sempre um conteúdo para vocês conforme a gente pode. Porque a gente está sempre trabalhando. Não tem essa... A vida social da gente que já não era tão grande agora com essa pandemia, sumiu. Eu nunca gostei muito de trabalhar com imagens com as minhas entidades. Porque eu sei muito bem que é a minha imagem. Mas o que me incomoda é que a gente vai passar... Passa muito bem um vídeo dele para você. Aí você vai compartilhar com uma pessoa que vai compartilhar com outra que vai compartilhar com outra que um desses vai gerar uma crítica. E dentro da própria religião eu vou chegar e falar se não é preto velho... Isso não... Eu já vi, eu vejo os comentários... Isso me dói, mexe no meu brilho. Já, no sentido de... Isso não é tranca rua nem aqui nem na China. O meu é um lorde. Dele é um lorde, mas ele não é porque ele está fazendo uma crítica ao outro. Então o lorde não está sendo, né? Então tem essa coisa de... O meu é certo, o seu é errado. Isso não é para Joaquim nem naquim. Imagina, preto velho falando na internet, né? O pessoal quer que a gente viva ainda na época da carroça. Então, só o trabalho que a gente faz aqui já é muito criticado. Então eu particularmente, como sou mais sensível, eu tento me preservar um pouco mais. Vamos tentar fazer. Vamos sim. E eu não sei se você concorda, mas para todas as pessoas que abrem para fazer uma crítica dessa forma, se... Tudo bem, não acredito, a palavra que está sendo recebida ela é boa, ela não é? Aproveite a palavra, independente de você acreditar ou não acreditar. A mensagem é um carteiro. Pronto. Exatamente. E se você acredita que isso não é algo produtivo, não é algo real, você produza algo de bom. Ah, eu não acredito em nada disso. Não tem problema você não acreditar, é seu direito você não acreditar. Mas acredite em você, faça algo de bom para a sua vida e para o seu próximo. É o que a gente está se esforçando para fazer aqui. O ser humano tem a necessidade de desmerecer o próximo. Seja o que ele fizer. Digamos, você abre um barco, o vizinho vai ficar com inveja e vai abrir um bar e vai falar que o seu bairro vende produtos ruins. É a mesma coisa. Esses dias, eu lembro de uma das mensagens mais bonitas. No começo da Covid, o Bajoky mandou aquela mensagem que até teve bastante visualização e eu vi um comentário de um rapaz falando assim, não botei firmeza nessa incorporação. Então, tá. Mas é o quê? A gente trabalha conforme quer. Eu faço a completa entrega, mas se mesmo assim criticam, eu não vou fazer o quê? Vou me matar? O máximo que eu posso fazer é não fazer. E a gente ficar cada vez mais vítima da língua ferida do próximo. Coisa que eu não vou muito aqui ficar nessa. Só estou precisando preservar um pouco a imagem. Bom, aqui no canal, Fernando, todos os comentários, todas as críticas que são produtivas, eu absorvo elas para tentar melhorar. Críticas não produtivas simplesmente vai ficar no vazio, porque não vai agregar. O canal aí que deixa criticar, mete o pau. Não agrega. Fernando, não dá para... Vou usar um ditado muito antigo, não se agrada a gregos e a troianos. Não dá para agradar a todo mundo. Eu me sinto mal quando eu recebo uma crítica, mas vou fazer o quê também? O máximo que eu posso fazer é não fazer. E eu já tenho aparecido um pouco o suficiente, e mesmo assim tenho trabalhado tanto. O que importa é o seguinte, o rio da minha vida é ajudar o próximo. Se você está criticando ou não, enquanto puder trazer um sorriso, uma felicidade, uma esperança para alguém, seja lá o método que utilizar, se vai ser o ICA, se vai ser o IPANT, se vai ser... Se vou fazer um embossio ou vendo seus urdos se vai fazer uma mesa radiônica, o que importa é que eu vou estar utilizando algum método que eu tenha o conhecimento para te ajudar. É isso. Axé, muito bem explicado. Eu acho que assim a gente deixa a nossa filosofia mais ou menos que aberta para todo mundo entender. É. Fê, obrigado. Quer deixar mais algum recado? Deixe o número do contato do WhatsApp aqui. Eu sempre deixo na descrição, mas fala aí para nossos irmãos ouvirem. E fecha o vídeo. Cada é sua. Fica à vontade. Então vamos lá, gente. Atendimento de Búzios, Mesa Radiônica, Tarô. Eu atendo de segunda a sexta, das 14h às 19h, 20h. Nosso WhatsApp é 119-53-79-1530. Eu trabalho com mensagem de áudio, vou gravando com as pessoas. Então assim, não me ligue! Deixa a mensagem, eu vou te responder assim que possível e vou gravar com você uma mensagem e a gente consegue marcar os atendimentos. Mas o meu WhatsApp é esse. 119-53-79-1530. E é isso. Vamos trabalhando junto e vamos todos evoluir na espiritualidade e me enganar bastante assim. Axé para todos vocês. Namastê. Axé, meus irmãos. Lembrando a vocês, não deixem de se inscrever. Por favor, não deixem de se inscrever, não deixem de deixar o like. E se você gosta daquilo que é passado aqui e não for desequilibrar você, clique no botão Seja Membro. Toda ajuda é bem-vinda. Repetindo, muita paz, muito Axé e até o nosso próximo programa. Namastê, namaskar, Axé. Um abraço. Tchau, 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 tchau.